O Posto Tigrão de Confresa recebeu nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, o Clube Irmão Caminhoneiro, onde todos os sócios têm benefícios exclusivos, além de participar de promoções e eventos desenvolvidos especialmente para as necessidades de quem leva a vida na estrada, os caminhoneiros. Desde as 13 horas, diversos caminhoneiros e participantes em geral puderam ter um momento descontraído, com muitas brincadeiras e informativo também. O intuito do clube é estar nos melhores lugares, com os profissionais mais competentes que a gente encontrou aqui no Posto Tigrão. Sabemos que Confresa tem uma pequena dificuldade de acesso, mas a cidade merece devido a esse posto, que hoje é um dos melhores aqui da região do Mato Grosso. E o nosso intuito maior é proporcionar um dia diferente para o motorista, um dia de lazer, quebrar um pouco daquela rotina de obrigações de ir e voltar sempre, né? Que eles vivem nessa rotina do dia a dia, estar sempre querendo cumprir a jornada diária de trabalho. E o Clube Irmão traz isso para quebrar um pouco esse gelo. O Clube Irmão Caminhoneiro Shell é um programa de benefícios que abrange o Brasil inteiro, né? Ele tem vários postos de rodovia do Brasil, tem aí os benefícios. E lembrando que tudo isso é gratuito. O motorista não precisa se dispor de nem um centavo, de parcela, de nada. Ele apenas precisa ser motorista habilitado categoria C, D ou E, faz o seu cadastro e pode usufruir de tudo o que o clube oferece, desde benefícios a promoções e muito mais. Agora, dentre as programações, além desse momento de descontração também, teve um momento de informação, né, Márcio? Sempre tem. A gente conta com o apoio de alguns parceiros, normalmente, esses parceiros podem vir da saúde, às vezes vem da educação física, como Senai, Senac, que são alguns parceiros que normalmente estão junto ao clube, além trazendo informações de como cuidar melhor da saúde, seja ela física, né, ou alimentar. E também com algumas palestras informativas sobre direção também perigosa, direção defensiva. Então, tem aí alguns parceiros e a gente procura estar informando sempre. Aqui foi muito, foi muito, está sendo gratificante, na verdade, o pessoal interagiu bastante, gostou da presença do clube. E pra gente é muito legal, porque não é um trabalho nosso, né, é um trabalho de todos, é um trabalho em conjunto, né. O evento aconteceu no Pátio do Poço Tigrão e foi bem aceito por todos. É uma satisfação muito grande, né, tanto pra nós quanto o Grupo Tigrão, recebendo esse evento da Shell. Sem dúvida, pessoal, quem não teve a oportunidade de vir, perdeu, porque foi um evento fantástico. Nós tivemos vários colaboradores, né, várias pessoas que realmente nos ajudaram a proporcionar que esse evento foi realmente ímpar, né. Foi de forma diferente, é o primeiro evento que ocorreu na cidade de Confresa. E a gente agradece muito, não só a companhia, né, a Shell, assim como também o pessoal do Clube Irmão Caminhoneiro. Uma avaliação muito positiva, então, Fábio. Com certeza, né, de zero a dez, eu diria que foi dez. Realmente foi um evento ímpar, um evento que faz a diferença pra nossa cidade, pro nosso município. E eu convido vocês a participar do nosso segundo encontro, que logo, logo vai ser anunciado na cidade. Legenda por Sônia Ruberti